Oi pessoal da Margarida, boa tarde, todo o pessoal aí, os nossos companheiros aí do YouTube, dos grupos de WhatsApp, também mostrando essa base bonita que tá aqui, uma amarela, uma oca amarela misturada no caulinho, e graças a Deus, indo embora aqui no Virgem, né, debaixo aí desse boladão, já vai rompendo, né, já tá dando aqui nada, nada, 1 metro, 1 metro 65 de altura esse fundo, hoje aqui os meninos acharam nessa base uma turmalina escura, depois eu vou mostrar ela aí pra vocês também, e é isso aí, é base de rolador, é surpresa todo dia, sempre tem uma surpresa, né, olha aí ó, como é que tá aqui pra cima, quero pedir vocês de casa aí pra deixar um like, pra poder compartilhar também, aí ó, tá os meninos cortando a base, a base branca, né, com a roca amarela, e se Deus quiser, ó o helicóptero, o helicóptero tá passando aí, ó o helicóptero, o povo das pedras, tá voando aí por cima aí, talvez aqui dá até pra mostrar ele, mas a gente tá dentro da vala, mas tudo bem, é isso aí, e aqui pessoal, do nada vai, vai, aí, então pessoal aí ó, cortando, e graças a Deus, os meninos já vai tirando aí essa, essa terra que é virgem, e do nada ela pode formar, você pode ver que tá dando aí, uma lacacheta, essa oca amarela bem bonita que tá aí, né, isso é top demais, e os meninos vão carreando, essas pedras aqui a gente ainda vai ter que quebrar, a gente tá querendo colocar a vagoneta aqui, pra adiantar o serviço bastante, e olha aí que bonitão aí, como é que tá o boladão, mas não, meu amiguinho, tá meu amiguinho aí preparando pra tirar mais terra aqui agora, então é isso aí pessoal, um abraço do pastor Gilberto, deixa o seu like aí, compartilha, e é o túnel aqui, um serviço muito especial que a gente tá fazendo, a gente tá limpando aqui toda essa parte de terra, né, frouxa, pra gente poder chegar lá nos túneis e poder começar a trabalhar, não adianta porque a gente deixar isso aí pra trás, depois não é que for pôr vagoneta, ela embala tanto que ninguém consegue segurar, ok gente? Um abraço, até o próximo vídeo aí, tem os cursos aí, abril, lapidação, curso de compra e venda de pedra, e também o curso de garimpo, então entre em contato com o pastor Gilberto, deixa o seu like, participa aí com a gente, tá? Tem as frentes também que você pode ser um associado, como é feito aqui na Margarida, né, desse serviço aqui, nós temos outras frentes também que pode ser associado aí com o povo de casa, ok? Com 130 reais você tem 0,5% de comissão, e com 400 reais você tem 2%. Entra em contato com a gente, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu pessoal, um abração pra todos. Olha aí pessoal, fazendo uma filmagem pra vocês aí, servição que tá sendo feita aqui das caixas, né, e lá é um reservatório que tá sendo feito de água, depois vai emendar esse lado aqui com o lado de lá, deixando lá no lado mais fundo, aqui tem uma linha fantástica, bicolor, e é isso aí, agora, amanhã, é limpar isso aqui de novo, tirar a água, preparar pra tornar, fazer as rodadas de tiro, ok? É isso aí pessoal, quem quiser aprender a garimpar, entra em contato com o pastor Gilberto, vem fazer o curso do garimpeiro, vai ser em abril, curso de lapidação, curso de compra e venda de pedra, não perca tempo, não fique trabalhando perdido, trabalhando errado aí não, entre em contato com a gente, vai ser um prazer, poder estar, dando, assistência, ensinando vocês aí, a forma mais adequada, de trabalhar, e não trabalhar perdido, ok? Agora nós vamos ali dentro, ver um outro serviço nosso também, é isso aí, essa aqui é uma caixa fabulosa, e a gente já sabe que tem produção, e se Deus quiser, muito em breve, vai estar tirando as canetas lindas, aí pra gente mostrar a vocês, vamos lá então, vamos subindo, vamos lá ver o outro serviço agora, é aqui não pode parar, olha aí, tá vendo aí gente, e aqui já está formando a caixa, a intenção nossa quer descer entre 20 e 30 metros aí, se Deus quiser, olha aí pessoal, é o pastor fazendo aí mais uma filmagem pra vocês aqui, numa outra área que a gente está trabalhando, graças a Deus conseguimos fazer a limpeza total aqui, vocês estão vendo aí o fundo, e os stage padrões aí na parede do serviço, se Deus quiser, segunda-feira em diante, a gente já vai começar a fazer detonações aqui, olha aqui que corpo, que corpo de linha mais lindo, de Albita, descendo bem aqui, olha ele aí, está vindo ali do teto, e descendo bem aqui, isso é uma base fantástica de turmalina, essa Albita com esse cativo, pedra-louça, e nós vamos mergulhar aqui atrás desse material, e se Deus quiser, vamos ter muita produção bonita aqui, olha, que esbazes, olha, que esbazes, e está descendo aqui para o fundo, esse aqui é um negócio que vai dar muita alegria, muita produtividade, beleza pessoal de casa, então é isso aí, deixa o seu like aí e compartilha, pessoal, é o que a gente fala, às vezes a pessoa quer garimpar, beleza, como você vai garimpar, vem para cá, vem aprender, como que você vai seguir um stay, como é que você vai trabalhar a linha, olha para vocês verem, como que essa linha, aqui do lado está o stay produtivo, aqui é a matriz dessas pedras, isso aqui é a matriz, agora, olhando na parede de lá, a gente consegue ver o desenho da linha, todinho passando ali, e é onde a gente sabe, que com as bênçãos de Deus, esse stay está descendo, passando do lado de lá, e descendo ele para o fundo aqui, e a gente vai minerar esse fundo aí, se Deus quiser, então um abraço para todo mundo, fica com Deus, e que Deus nos abençoe aí, valeu, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, olha aí pessoal, completando o vídeo aqui para vocês, mostrando a linda coleção de calcitas, olha só como que é a calcita, um cubo, essa formação pessoal, é 100% natural, tá, isso aqui não é, o pastor que lapidou não, essa mercadoria já sai dessa forma, quem tiver interesse, adquirir alguma, para você colecionar, tá aí, calcita, 100% natural, tem aqui umas 40, então quem quiser adquirir, está na mão, pedras com a cristalização, bacana, e elas todas já saem, com forma de um losango, né, isso aqui é um losango, e, são pedrinhas fantásticas, olha aí pessoal, são pedrinhas interessantes, né, com forma de um losango, são várias, tem essa maior aqui, ó, grandona, essa já tem mais defeito por dentro, mas também é muito bonita, essa pedra chama calcita, essa aqui tem uma, uma, uma separação ali dentro, olha aí, muito interessante, acaba ficando até bonito, né, quando ela tem inclusão, olha aí, bacana a forma da pedra, acabei de dar uma, uma limpada nelas aqui, porque, estavam guardadas, e é sempre uma alegria, quando a gente revê, a mercadoria que está, parada, olha aí, que brilho, né, que elas têm, ó, pedras muito bonitas, quem tiver interesse em adquirir uma, duas, três, é só ligar para o pastor, ela é uma pedra ótica, você pode observar aqui, olha lá, e de um lado, ela mostra um fio, do outro, ela vai dobrar o fio, né, ela tem uma, uma importante, função, né, uma função ótica, aqui dá para observar, dois fios, e desse outro lado, ó, ela vai mostrar um fio só, aí, de um lado, ela mostra um, e do outro, ela vai mostrar dois, ok, pessoal, então, é isso aí, calcita, para vocês de casa, conhecer, parece um monte de gelo, né, mas é obra das mãos de Deus, ó, e pedras de um brilho fantástico, não é todo mundo que consegue, um lotinho de calcita, transparente, como esse aqui não, tá, muito, muito, muito delicado, muito bacana esse lote de pedra, tá aí, então, valeu pessoal, até o nosso próximo vídeo aí, deixa o seu like, compartilha, e se inscreve aí, no nosso canal, é só um! Tchau,